Bom dia, bom dia, bom dia! Olha só quem tá me olhando ali, gente. Olha isso aí. Vocês estão vendo a cara dessa bicha? Ai, 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 gente. Hoje segundou por aqui e olha como é que tá essa casa. Tudo pendurado, tudo pendurado. Lavei tudo, gente, aqui pra dentro, ó. Lavei tudo aqui, tudo pendurado. O fogão não lavei, aliás, não vendi, né? Aqui tem essas toalhas que eu tenho que tirar daqui, mas olha lá pra vocês verem. Tudo erguido, aqui no quarto da Ana Clara também, ó. Então, eu bagunço tudo pra depois arrumar, né? Porque eu jogo tudo em cima das camas, em cima dos trens aqui. Aí depois eu vou, depois de enxuto o chão, eu vou organizando tudinho, deixando tudo nos seus devidos lugares. Falta lavar o banheiro, mas eu tô de olho ali na máquina, porque... Gente, ó, a sujeira que tá aqui. Misericórdia. Imagina se eu não lavasse essa casa quase todo dia. E eu queria ver o que que ia virar isso aqui. Tô ali, ó, de olho, porque a máquina tá quase desligando. E eu vou jogar essa água dessa daqui fora, que tá muito suja, que o Bruno foi... Foi pra oficina, né? E aí é roupa da oficina. Então tá bem sujo. Vou ter que jogar fora e eu vou aproveitar a água dessa daqui, que é tudo branquinha, sabe? Sabe só a toalha, a toalha da Ana Clara branquinha e os uniformes dela de ir pra escola. Então eu vou aproveitar essa água aqui, porque ela tá bem limpinha, não tá suja. E por aqui, ó, tudo sujo. Eu queria tirar essa mesa daqui, gente, porque essa mesa tá servindo só de entulho. Só pra isso. E eu queria tirar ela daqui e colocar ela em um outro lugar. Mas aqui os dois... Olha lá, ó, a terra da Fendi derramou, gente. Vocês acreditam nisso? A terra limpinha, novinha, derramou. Aí eu queria tirar e colocar aqui. Eu tô achando que eu vou tirar essa barraca daqui. Eu tenho que abrir essa barraca, porque mês que vem já é Congo. E eu ia jogar isso aqui fora, ó. Porque isso aqui também tá servindo só de entulho. Mas eu vou precisar nos Congo, gente. Tem um monte de gancho aqui, ó. Tem um monte de gancho. Então eu vou lavar isso daqui. E vou tá aproveitando lá nos Congo pra tá colocando as coisas de pendurar, né. E colocar assim bem na visão dos clientes que tiver passando. Onde tem estuário esparramado. Nossa, essa casa hoje tá revirada. E bora que bora, que hoje tem muito serviço. E depois eu vou pegar aqui na minha produção, né, de crochê. Esses fios aqui estavam lá no chão. E olha lá. Começando a dar buraco, né. Mas vamos que vamos, gente. Graças a Deus. Um ótimo dia, né. Tudo na saúde. Com saúde, gente. A gente corre atrás do resto de tudo, né. Prontinho, gente. Olha onde a Ana Clara colocou minhas plantinhas. Mas parece que ficou mais bonitinho ali. Né. Acho que eu gostei delas ali. Então eu vou ter que comprar mais pra me pular na outra de lá também. Ó, todo organizado. Na Clara lavou as vasilhas do almoço. Hoje eu fiz arroz na panela elétrica. Limpou o fogão. Por aqui tudo limpo. O lixinho ainda tá ali, né. Só vai pra fora depois das seis. Eu sentei aqui, ó, gente. Tá o meu tapete. Né. Minha capa do vaso, na verdade. Aí aqui eu achei que eu ia terminar esse tapete hoje, gente. Mas eu esqueci que ontem eu só fiz o outro tapete e a capa do vaso, né. Ainda falta um tapete todinho. Ó, eu lavei tudo por aqui. Lavei o banheiro. Coloquei o tapete. Limpei aqui, né. O quarto. Já tá tudo no lugar. Falta fechar a janela, a porta. E aqui tem essas coisas que ficam aqui, né. Que é da feira. Por aqui também está tudo organizado. Ó. E aqui as coisas da feira, né, gente. Aqui tem um fogão que eu tenho que vender. Né. Ai. Agora eu vou sentar ali um pouquinho. Fazer um crochê. Tem esses tapetes aqui, ó. Que eu vou bater eles. Vou deixar eles ali no cantinho. Que eu vou bater depois. Que eu bati as toalhas. Aqui fora também, ó. Eu limpei o chão. Isso aqui não tem como mudar, né, gente. Essa bagunça aqui, né. Infelizmente vai ter que ficar aqui, ó. Lavei algumas roupinhas. E aqui tem outras batendo. E tem uma gatinha dormindo aqui. Tem uma gatinha dormindo, gente. Olha isso. Olha só pra vocês verem. E é isso, gente. Então, bora trabalhar, né. Ó, tem umas toalhas aqui também que eu vou bater. E bora, bora. 4h39 da tarde, gente. Hoje eu não precisei ir lá buscar o Bernardo na creche. E olha só. Terminei de fazer esse tapete, né. Ainda falta esse aqui. E, ó, já estou aqui no bico, né. Da capa do vaso. Acabei de cortar uma melancia aqui. Que eu vou chupar agora. E ali ainda tem algumas roupas batendo, ó. Acabei de estender mais uma remessa de roupa. E tem mais as toalhas agora. Aqui eu tirei, limpei, organizei tudinho. Ó. As minhas plantinhas que a Ana Clara colocou aqui, né. Não sei se eu mostrei pra vocês. E é isso, gente. Vou chupar a melancia. E vou focar aqui pra finalizar ainda essa capa do vaso. Ainda hoje. Se Deus quiser, né. Finalizando aqui o vídeo, gente. Com vocês, ó. Consegui fazer a capa do vaso. Fiz aqui a retinha. Fiz as cordinhas. Não arrematei nada, tá. Fiz esse tapete antes, né. Que eu mostrei pra vocês. Fiz esse aqui. Tô gravando, gente. O vlog, tá. É. Pesando aqui todas as peças. E aqui, ó. Eu já iniciei. Esse. O outro tapete, né. E eu vou conseguir finalizar só amanhã. Gente, olha o meu sofá. Como que tá ficando. O Bernardinho. Ele coloca o dedo aqui, ó. E vai puxando, sabe. E vai rasgando. E até, assim. Quando a gente senta, né. Ele estica e rasga. Nossa, tá ficando feio. Eu tenho que fazer alguma coisa pra colocar aqui. Pra ficar mais bonitinho. Então, agora eu vou dormir. Já é 10h40 da noite. E amanhã eu volto aqui com vocês, tá. E é pra começar um novo dia. E terminar esse jogo aqui maravilhoso. Já editar o vlog. E tá postando lá no outro canal. Simone Silva Crochê. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra tá me ajudando na divulgação. E uma ótima noite, né. Um ótimo dia. Se você tá vendo no dia. Uma ótima noite. Se você tá vendo na noite. Na tarde. Uma ótima tarde. E é isso, gente. Obrigado. E até amanhã. Tchau.